Olá, está começando mais um Universos e hoje você vai conhecer a Escola Rural Dendê da Serra, que trabalha a educação para crianças e jovens a partir da metodologia Valdop. Vamos conhecer também a Casa de Apoio do GAC em Itabuna e saber como funciona o atendimento por lá. A dica do claquete de hoje é a série americana Demônios de Da Vinci. Você confere tudo isso agora na sua TV UESC. Com a missão de ser transformadora e oferecer uma aprendizagem democrática, a Escola Rural Dendê da Serra, localizada na rodovia Ilhéus de Itacaré, busca integrar de maneira holística o desenvolvimento físico, espiritual, intelectual e artístico dos seus alunos, atendendo crianças e jovens da comunidade e de toda a região. Conheça um pouco mais sobre essa iniciativa. Na nossa escola, além de levar pela agurgia antroposófica para crianças de baixa renda, atendendo prioritariamente famílias de baixa renda, a gente também trabalha com integração social. E eu acredito que esse é um potencial da escola nesse caminho de transformação social. Essa mistura, essa integração de todos, crianças e famílias de culturas diferentes se encontrando e se relacionando de maneira saudável. Tudo é feito em conjunto, tudo é feito pelo professor e pelos alunos, de maneira prática, primeiro, e teórica também. E a arte, que quando se tem esse elemento artístico junto da dinâmica de ensinar qualquer que seja a disciplina, facilita e desenvolve esse tipo de força. O professor, quando pega uma classe, ele entra numa turma de primeira série e segue com essa turma até o final do estudo do ensino fundamental. A gente acompanha a criança, quando ela passa para o segundo ano, para o terceiro ano, é sempre o mesmo professor. Outra questão básica, bem diferente, é que a gente trabalha com horários diferenciados. Temos um primeiro horário na parte da manhã, com o chamado ensino de aula principal, que é onde é ministrado o ensino curricular, a matéria. E depois do recreio, eles têm outras aulas complementares, como desenho, aquarela, música, inglês e outras atividades, trabalhos manuais e até mesmo os jogos dirigidos. Então, a criança tem uma imersão mesmo dentro do tema, não fica só na parte cognitiva de escrever, de ler, de fazer um trabalho. A gente vivencia internamente como um todo a matéria. Estudar aqui nesse colégio é muito bom, porque aqui existem muitas atividades, muitas coisas que a gente aprende e que em outros colégios que eu estudei eu não tinha o privilégio de aprender. A gente faz teatro, faz trabalhos manuais. Eu cheguei aqui sem saber, não sabia fazer crochê e hoje eu já sei, eu faço muito bem. E a professora, ela chama, conversa e aqui a gente tem mais uma afinidade, então a gente se sente mais em casa, a gente conversa com a professora como se fosse uma mãe, né? E eu gosto muito disso, porque é muito bom. Eu fundei essa marcenariazinha que está iniciando agora, está começando. E a gente está crescendo cada dia mais e fazendo aí arte nessa área da marcenaria. A escola contribuiu muito, porque eu já faço hoje. Eu já gostava desse trabalho, então isso me incentivou mais ainda. A Dendê, ela tem um direcionamento mais para realmente estar junto com o aluno. Não é aquela coisa só de você entrar na sala de aula, você anota tudo, grava tudo e vai embora. Tem música, artes aplicadas, que é essa parte com a madeira, horta, jardinagem e as outras atividades. Então isso tudo, o esporte, isso tudo faz você crescer, abre sua mente para uma coisa melhor e tem esse respaldo mesmo da escola, um cuidado com o aluno, uma atenção maior. Eu acho que esse é o grande diferencial. E aí, hoje eu quero seguir com isso aqui, aí para frente. Levar e ensinar para quem também está vindo, que agora aqui comigo. A Dica do Claquete de hoje traz a história não contada sobre Leonardo da Vinci, durante a sua juventude e sua luta contra a opressão da Igreja Católica. Para quem gosta de drama, a série é uma ótima pedida. Confira a nossa indicação. Oi, meu nome é Bruno, eu faço engenharia elétrica na UESC e hoje eu vim recomendar a série Da Vinci Demos. Essa série retrata a história de Da Vinci numa época em que Florença estava sendo dominada por Roma ou pelo menos tentando ser pressionada por Roma por sua liberdade religiosa. E Da Vinci é de papel crucial na libertação de Florença nessa época. Além desse papel político de Da Vinci, a série retrata a genialidade dele na criação da arte, como todo mundo já conhece. O papel dele na criação de armas de guerra, que ele foi muito importante nisso. A série conta com três temporadas, são 28 episódios. E durante essas três temporadas, além dessa parte mística, a série retrata da parte emocional de Da Vinci, a sua procura por sua mãe, que sumiu desde que ele nasceu, as paixões de Da Vinci, o seu amor por Lucrécia. Uma história cheia de ação, em que Da Vinci também participa dela, não só com suas ideias, mas com sua habilidade, em guerras. E tudo isso junto gera uma série maravilhosa, que eu recomendo. O Grupo de Apoio a Crianças com Câncer de Itabuna tem a missão de ajudar crianças e adolescentes diagnosticados com a doença, agindo nas áreas de assistência social e saúde. Para atender essa demanda, o grupo possui uma Casa de Apoio preparada para receber os pacientes. Saiba um pouco mais sobre o trabalho do GAC. A Casa de Apoio, ela acolhe pacientes que vêm do extremo sul, do sudoeste, do sul da Bahia, para tratamentos oncológicos. São crianças de 0 a 19 anos que nós acolhemos. E acolhemos não só os adolescentes e crianças, como também alguém da sua família. O papel dessa Casa de Apoio é justamente direcionar essas famílias os caminhos que elas têm que seguir a partir daquele diagnóstico. Como eles vão atuar, cuidando dos seus filhos, quais são as necessidades e direitos sociais que eles têm. Então, esse é o papel da Casa de Apoio, acolher e direcionar essa família. Atualmente, nós estamos atendendo 400 e poucas crianças. No caso aí, porque aqui é rotativo. Ele não é uma forma de internato. A criança vem, inicia seu tratamento, está fazendo ciclo de quimioterapia, terminou aquele primeiro ciclo, as defesas estão boas, as plaquetas estão boas, estão respondendo bem ao tratamento, elas têm uma liberação, elas vão em casa, até o próximo ciclo, depois retornam. Então, a importância dessa Casa é inexplicável falar. Por quê? Nós atendemos Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia. Então, toda essa região que está aqui nesse mapa, nós atendemos. Todos esses municípios aqui. E, assim, é de uma importância muito grande para aqui, porque acho que no Brasil não existe, no interior, uma estrutura dessa para atender esses pacientes. O município de origem deste paciente, detectado o problema dele, fazer contato com o hospital ou com o ambulatório, a criança não está bem interna no hospital, quando é diagnosticado o câncer, aí passa pelas três doutoras e uma das três doutoras encaminha para aqui. Quando é uma suspeita ou é uma consulta, agenda com o ambulatório, a doutora examina, se for diagnosticado, porque a gente só recebe pacientes com câncer, se for diagnosticado, aí eles são encaminhados pelas doutoras por aqui para a Casa de Apoio. Meu desempenho aqui talvez seja o mais difícil do GAC, porque é o financeiro. Nós precisamos no financeiro ser muito transparentes e somos, publicamos balanços, despesas, e o meu trabalho é controlar, é coordenar, aliás, todo esse serviço. Sou GAC faz 20 anos esse ano e eu tenho 19 de voluntária. Eu entrei meses após a fundação e eu que fui até o GAC, eu que me ofereci para fazer música com as crianças. Então eu fiquei mais de 12 anos indo toda quarta-feira de manhã no hospital e toda quinta-feira à tarde na Casa de Apoio fazer esse trabalho com a música. Mas depois eu fui absorvendo outros afazeres no GAC. Através da contação de histórica, através da produção textual, através de jogos, de teatro, música, as crianças vão se interagindo e vão proporcionando a elas também esse processo de bem-estar e que acaba refletindo no seu tratamento. Ter esse elo, fazer com que a criança se sinta amparada, se sinta produzindo, é muito importante, porque é como se fosse também uma forma de cura, né? Um remédio onde ela pudesse ser contemplada. É muito bom aqui. E cuida bem, é muito bem tratado as crianças, que tem tudo o que a gente, as crianças precisam para seguir o tratamento, né? E tanto é que meu filho chegou aqui mal, não estava andando direito, passou muito mal hoje, ele já está aqui dentro da Casa de Apoio, ficou 52 dias internado, ele já veio direto para aqui. E muito importante a casa aqui, espero que todos colaborem, porque nem está colaborando, porque assim, é uma importância não só para mim que vim, é uma experiência para todos, né? O programa de hoje está chegando ao fim. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de curtir a nossa fanpage no Facebook. Até o próximo Universos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho